Ontem rolou mais uma edição do Baile da Santinha, desta vez em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Confira os melhores momentos. Alegre, no Rio Grande do Sul, nos vemos em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Alegre, no Rio Grande do Sul Nos vemos em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, nos vemos em Porto Alegre. A CIDADE NO BRASIL 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 Música 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 Música